E aí divino, empanada terra aqui ó, quatro companheiros, aí ó, o cantor, é o cantor, a terra aí, também o Joutinho chega aqui, é, o menino tem que passar trazendo, trazendo enxuado, né, bom, vem pra mim ele, o menino tem que passar trazendo, trazendo enxuado, né, bom, vem pra mim ele, o menino tem que passar,